Essa brincadeira surgiu num show lá que a gente fez no Espaço 512, inclusive. E eu falei pro Rafa, pá, cara, vou ter que te chamar de super-efeito do Menino Deus por um tempo agora. Aguenta, né? Falando do 512, volta ao Espaço 512 nessa semana. Espaço pequeno, intimista. Então, vai dar pra galera curtir bem de pertinho o som, né, cara? A proposta é botar não só as músicas, os temas do disco, mas algumas coisas além disso. Exato, exato. O bar é bem bacana, cara. Vale a pena chegar cedo também. Tem um cardápio bacana no 512. E a ideia é a gente começar o show entre 10, 10 e 15, 10 e 20 mesmo. Tocar o repertório do CD, um breakzinho, e depois a gente volta tocando algumas outras coisas que são segredos. Ah, dois bloquinhos pra galera ficar... O segundo bloquinho é pequeno, cara. É só um complemento ali, na verdade. Beleza, o trabalho tá pela rede. Também a galera pode encontrar o CD pra vender lá também. Sim, sim. O CD tá aqui. O CD por aí, vamos catar ele. Vamos só mostrar ali. Pega o CD, a gente mostra o CD. E antes de eu chamar mais uma música, vou mostrar aqui, ó. Está aqui, Roda Gigante. Música instrumental, eu mostro pro nosso amigo João Dornelis ali. Depois de enquadrarmos o CD, a gente escuta um pouquinho mais de Nicola Spolidoro. Quarteto. Então, bora de som. Isso aí, grudado? Isso aí. Música instrumental, eu mostro pro nosso amigo João Dornelis ali. Música instrumental, eu mostro pro nosso amigo João Dornelis ali. Música instrumental, eu mostro pro nosso amigo João Dornelis ali. Música instrumental, eu mostro pro nosso amigo João Dornelis ali. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti